Só um macho alfa sairá, soberano do combate que começa agora, a grande luta da noite. Uma hora envergadura, Eduardo, tentou o chute, Tarzan muito forte, indo pra cima o Tarzan, Luan Chagas, Eduardo se recupera bem. Tentando catar a linha de cintura por ali, o Eduardo, dois lutadores, o Dudu, o Dudu Ferreira, dois lutadores muito fortes. É, tá um duelo bem equilibrado aí na luta agarrada, agora o Luan já vai conseguindo a queda, tentando pegar as costas, mas acabou por baixo. Boa, boa reviravolta ali do garvão, conseguiu ficar aí por cima na guarda fechada. Do Chagas, vamos ver, até o momento um duelo bem equilibrado, trocaram um pouco, uma boa troca de golpes ali. Duelo bem equilibrado e agora uma ótima oportunidade do Garvão ali, trabalhar no ground and pound, fazer algum, trabalhar ali um pouco por cima pra abrir uma vantagem nesse round. Entrou o cotovelo do Tarzan no ground and pound, vem o Eduardo, Eduardo o Garvão, o Matrix. O técnico ordena, o Eduardo levante o tronco, ele vai tentando. Calma, 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 calma. O Garvão vai trabalhando com muita paciência. Tentando manter a supremacia por ali. Calma, calma, calma. Vou passar, Eduardo, vou passar essa guarda aí, ó. Tá tentando sair. Guardado, 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 isso. Esgrima o braço, Eduardo, pega o bíceps dele. O Tarzan tentando sair, o Eduardo. Vamos achar o cotovelo, vou matar o bíceps, o outro lá também, Eduardo. O outro bíceps. O outro bíceps. Mão direita, Eduardo, matando o bíceps. Entrou à esquerda ali do Tarzan, entrou à direita agora, tentando trabalhar com o cotovelo. Passou, 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 passou. Uma situação delicada. Vem, 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 vem. Por ali agora o Garvão. Partiu pra cima do... Tomou uma pesada, mas... A pedalada é permitida, mas não pode quando tá de três apoios. Então o Garvão, o que ele fez? Ele colocou a mão no chão exatamente pra não levar a pedalada. E aí ele colocou a mão e o Lucas acertou a pedalada. O Robertão avisou ali, separou, mandou a luta voltar em pé e deu um aviso. Mais uma... Mais um golpe legal, ele vai perder um ponto, né? Faltando dois e cinco. Tarzan se livrou de uma boa ali no início. Vai o Garvão, vai pra cima. Jab de esquerda. Entrou o cruzado de direita do Tarzan. O Garvão foi pra dentro. Botou na grade. Vai tentando. Agora vai ficar por baixo. Revira a volta do Tarzan. Revira a volta do Tarzan que luta, senhoras e senhores. Dois lutadores com uma capacidade de recuperação impressionante. Quando você pensa, deu ruim pro cara, ele se recupera. Encaixa uma revira a volta, hein, Dudu? São dois jovens com muita vontade, muita disposição. O Garvão começou melhor por cima, mas faltou um pouquinho mais de agressividade. E agora o Luan já começa a ter as melhores posições. Tá sendo mais agressivo quando ele fica por cima. Ele golpeia, né? Vai tentando ser contundente. Olha, agora tentando pegar as costas. Tentou encaixar as costas. Já botou aí os dois ganchos. Tá nas costas do Garvão. Vamos ver se ele consegue manter essa posição. Uma posição de bastante superioridade. Tenta matar o Leão. Tentando matar o Leão. Tentando a finalização por ali. Acabou! Deu o Tarzan! Deu o Luan Chagas! Foi pro Batalhão! Foi pra finalização, não deu! Não deu pro Matrix, não deu pro Garvão. Vibra! Vibra o Tarzan! Uma luta extraordinária! Não por acaso, não atoa a luta principal, hein, Dudu? É, foi muito bem o Luan, muito esperto ali. Conseguiu a queda e foi partir pras costas. Colocou os dois ganchos rapidamente. E aí encaixou o estrangulamento, né? Garvão não teve muito o que fazer. Ele espalhou o frango. Deixou ali o Eduardo numa situação bem ruim. Olha aí, a recuperação de Marges. Um bom direto que o Luan conseguiu, né? E aí o momento que ele vai pras costas. Olha, ele espalhou o frango. Tava com a posição muito encaixada. Não tinha o que fazer. E a não ser dar os três tapinhas ali, desistir do combate. Uma grande vitória do Luan, Chagas, o Tarzan. Décima quarta vitória. Oitava por finalização. Engata a nona vitória seguida. Não perdia desde maio de 2014. O Eduardo Garvão. Não chega a ser um nocauteador, mas é um excelente lutador. Tinha um bom cartel. E conhece a sua segunda derrota. O Luan Tarzan, de 22 anos. Luan Chagas, o Tarzan. Tendo sua décima quarta vitória na carreira. Daqui a pouquinho tem NFL. O Patriots, comandado por Tom Brady. Está perto de se garantir nos playoffs. Mas precisa se recuperar. Pelo caminho, a forte defesa do Texans. Comandada pelo melhor defensor da NFL. O gigante J.J. Watt. Houston Texans versus New England Patriots. A seguir, daqui a pouquinho. Otávio Neto já preparado para esse super jogo aqui. Nos canais de esporte interativo. Vamos então para Júnior. Furtuoso é contigo, Júnior. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial da luta principal da noite. Aos 4 minutos e 15 segundos, por finalização do Mata Leão, vencendo a luta principal e sendo graduado faixa preta em cima do octógono do portal, o vencedor da noite é o atleta Luan Saga. Comemora demais ali o Luan, o Tarzan. Repórter Cesar Fabris. Vai lá, Cesar. Estou ao lado do vencedor. Grande vitória. Muito obrigado. Valeu. Graças a Deus veio aí com muito trabalho. Mas chegou. Chegou mais uma vitória. E num evento importantíssimo que nem o Imortal, né? Sempre quis lutar esse evento. Desde a primeira edição, eu quis. E agora fazer a luta principal, realmente, é uma honra. E ainda ganhar a luta. E a leitura do adversário? Como foi? Depois eu vi que você foi ali cumprimentar ele pela derrota. Isso. Ah, isso é um esporte. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. Mas hoje eu consegui trabalhar melhor. Fazer a minha vitória. É um cara duro. Um moleque que tem tudo pela frente. Mas essa noite, graças a Deus, a vitória veio pra mim. Vem que você cumprimentou muitos companheiros aí que passaram meses trabalhando. Mas como foi esse trabalho até chegar hoje? Pois é, a vitória nunca é só minha. Essa galera aqui, ó. São eles que me fazem chegar num nível melhor a cada dia. Que eu não posso esquecer de um cara. Que ele pode, que eu tenho meu mestre, minha família, tenho meus professores. Mas tem um que tá acima de todos, que é ele que me trouxe aqui, que é Jesus Cristo. E eu não podia deixar de falar dele. Agora é comemorar. É isso aí, só alegria agora. Parabéns. Obrigado. Está aí, vencedor. E aí, vencedor. Obrigado.